Bom, sendo mais específica, eu tava era caçando um sanduíche mofado que larguei no sofá. É, eu sei que não devia ter feito isso. Fiquei sabendo que o micro-ondas acaba com os nutrientes, mas pô, ele mata barata também e ainda deixa ela crocante. Enfim, o que eu tava falando... Ah é, o apagão. Pelo que parece, rolou um curto-circuito numa central em Santo. Um spam derrubaram uns VAs em pleno voo. A polícia da cidade informou que o blackout resultou em 120 milhões em danos. A verdadeira tragédia? Não consegui comer meu sanduíche mofado. 120 milhões de edinhos? Puta que o pariu. Tudo isso pra chegar num carinha só? Tu tem culhão pra fazer isso, Vê. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, tudo certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Seu assassino A ironia até me dá nojo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não entendi como isso vai nos ajudar em alguma coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode lidar com eles Enquanto eu avanço Já entendi o onde isso vai chegar O trabalho sujo fica pra mim Você quer troca de lugar? O que você fararia pra ela? Olá, meu nome é Fê. A Hanako-sama me conhece. Só eu posso fazer isso. E agora, o que acha de um pequeno teste? Precisamos testar o Kaku. A sala de controle das câmeras está logo à frente. Você precisa acessar e infectar a rede, simples assim. Aham, e nesse meio tempo você faz o quê? Vai tomar uma, né? Eu não mexo com álcool no trabalho. Vou vigiar suas costas. Agora, vai lá. Vê? 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 E aí 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 E aí